Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Assistência Social, a Vera Helena. A gente vai conversar com ela para falar sobre a campanha do agasalho. Está frio, muito frio nesta noite, hoje, mínimo aí de 8 graus e com sensação de 6 graus, secretária. E como tem sido o trabalho da Secretaria nesse período de frio? Esse é o momento que a Secretaria de Assistência Social está bastante atuante, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, né? É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez para nós, numa manhã gelada, fria aí, mas é para a gente estar falando de assuntos importantes para as nossas famílias, né? Para a população daqui de Três Lagoas. Nós iniciamos no mês, no início do mês de junho, né? Fizemos o lançamento oficial da campanha do agasalho, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro foi ali na Secretaria de Assistência Social mesmo, ao redor da Lagoa. E foi simples, né? Esse lançamento da campanha, só simbólico, por conta da pandemia de aglomeração, para evitar toda a questão da biossegurança. E aí, a partir daquele dia, todos os CRAs nossos, nossos 6 CRAs, eles têm ofertado cobertores para a população. Então, durante o mês todo de junho, nós fizemos uma grande distribuição. E logo depois que foi anunciado, que a imprensa, vocês todos, né? Divulgaram aí, e teve uma corrida, né? Bastante grande, uma procura muito grande nos CRAs, um movimento grande. E até nós pedimos para as pessoas, até lançamos já antes, né? De iniciar o frio, o inverno oficialmente. Mas para as pessoas realmente não aglomerar, para não ter aglomeração de pessoas nos CRAs. E, mesmo assim, teve uma procura intensa, grande. Então, nós já ofertamos um grande expressivo, em torno de 3 mil cobertas já foram distribuídas. E aí, nós recebemos mais um novo lote aí do governo estadual, que nos mandou mais 3 mil e 38 cobertores, que chegou semana passada, para estar reforçando a nossa campanha do agasalho aqui em Três Lagoas. Fora isso, nós também recebemos várias doações, né? De entidades, repartições públicas, empresas e da população em geral, igrejas, que doaram para nós. Nós temos vários parceiros aqui, né? Que ao longo desse, não só do inverno, mas também da pandemia, doaram cesta básicas, né? Desde o ano passado. E também, agora, nesse começo agora de inverno, a questão do agasalho e dos cobertores. A semana passada, sexta-feira, eu estive junto com o coronel, o comandante Fábio, ali no Corpo de Bombeiros, porque o bombeiro, o grupamento fez uma campanha no estado todo. Então, todos os municípios estão fazendo isso. Uma campanha de arrecadação, drive-thru, ali no bombeiro, que teve os dias específicos. E aí, essa arrecadação, e principalmente ele fez com as escolas particulares, fizeram até uma competição, né? Que a escola que arrecadasse mais, a sala de aula que arrecadasse mais agasalhos e cobertores, ela vai, as crianças daquela sala de aula com maior número de arrecadação, vai estar visitando o Corpo de Bombeiros e conhecendo os carros, veículos, né? E tudo ali. Então, lógico, daqui uns dias, depois que diminuir essa questão da pandemia. Secretaria, agora, como que faz com toda essa arrecadação que vocês tiveram? As pessoas ainda que estiverem precisando de ajuda, elas podem procurar o CRAS? Podem. Em todos os CRAS nossos, durante o ano inteiro, não só agora, agora mais intensificado, mas durante o ano inteiro, nós temos nos CRAS, já é de rotina de costume. Lá em cada CRAS, nos seis CRAS, tem caixas, né? Tem uma caixa grande lá de papelão, que aí a gente já deixa ali roupas, agasalho, na época do frio, agasalho e durante o ano, roupas. Então, qualquer pessoa que quiser, né? Da sociedade, vocês, que quando tiver oportunidade, tiver alguma roupa, tudo, de criança a adulto, né? Masculino e feminino, nós separamos essas roupas e aí a população, elas mesmas já sabem, e vão no CRAS e ali procuram o que serve, o que fica melhor. Então, assim, não tem só um dia, não é só agora. Agora é na época do frio, né? Agasalho e cobertores, mas durante o ano inteiro a gente recebe. Então, quem quiser estar doando, ou liga pra nós, que a gente busca também na casa, se precisar. E também pode estar levando, só chegar lá e deixar no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social, que nós fazemos isso o tempo todo. E agora, no inverno, mais ainda, né? E aí, a questão dos cobertores. Lógico, os cobertores, a gente tem alguns outros critérios a mais, porque nós já fizemos, todo ano a gente já faz essa distribuição e nós sabemos que as cobertas não são descartáveis. Então, assim, uma família, se já pegou o ano passado, ano retrasado, a gente vai olhar, porque nós temos isso tudo protocolar, né? Cadastrado lá. Nós prestamos conta dessas cobertas. Então, a família que já recebeu o ano passado, a não ser, aí a técnica vai verificar se aconteceu alguma coisa, porque que ela perdeu, se ela realmente está necessitando demais, ela vai receber. Quem realmente precisar, vai receber. Mas a gente precisa só constatar. Não é assim, querer todo ano e pegando cobertor, porque não é descartável, né? Às vezes, outra pessoa precisa, né? E essas famílias, tem que ser cadastradas no CRAS? Quem precisa de uma coberta ou de qualquer agasalha, ela precisa ter um cadastro ou não? Não, não precisa. Se for cadastrado, melhor, mais fácil, porque aí a gente já tem o cadastro dela, já sabe se ela buscou ou não. Se ela não tiver, nunca precisou, nunca necessitou, agora que está precisando, é tranquilo de qualquer maneira. Tendo ou não tendo, ela só ir no CRAS, que o CRAS, se não tiver o cadastro, vai fazer na hora. E só essa questão que eu falei, só vai verificar se ela realmente precisa mesmo ou não, e fazer essa triagem simples, rápido, tranquilo. E aí vai estar ofertando, sim, o que ela necessitar. Também eu quero aproveitar e estar falando, por conta agora da semana, que até promete que amanhã e depois deve estar mais frio ainda, né? E aí, acho que de tanto falar, a gente fica com mais frio, né? A sensação é pior. E aí nós também, o nosso prefeito, o prefeito Anjo Guerreiro, ele fica muito preocupado, o tempo todo ele fica falando, as pessoas em situação de rua, né? E muitas pessoas, às vezes, você vai passar na rua, numa praça e ver alguém deitado, né? Então nós temos também o Centro Pop, está aqui o telefone, né? Para ligar para o nosso plantão, qualquer hora do dia, da noite, nós vamos estar buscando, tem uma equipe para isso. Alguns, a maioria, não aceitam, não querem ir. Então a gente, pelo menos a nossa equipe fica, tem uma equipe volante que fica passando e dando também essas cobertas para essas pessoas que não querem ir para o nosso acolhimento. Mas o ideal, a gente tenta é levar eles para o nosso acolhimento, pelo menos, ainda mais nesses dias de mais frio, né? Para eles não passarem a questão de saúde e de segurança também. Então tem todo um trabalho com esses moradores, com esses moradores em situação de rua. Eles já foram vacinados, tá? Junto com a Secretaria de Saúde já houve esse trabalho, então todos já foram vacinados. E também essa questão do frio, aí nós intensificamos ainda mais. Nós já fazemos, né? Aquela de estar fazendo as abordagens noturnas e o tempo todo, mas agora, no frio, nós estamos intensificando mais. E quem souber, pode nos telefonar, que nós vamos estar indo lá e tentando levar eles para o nosso acolhimento, se não, pelo menos, ofertando as cobertas. Bacana, isso é importante, né? Porque são pessoas que estão numa situação difícil, né? A gente sabe que tem aqueles que não querem ir para o centro próprio, ter um local que é oferecido alimentação, coberta, cama, enfim, lugar para eles dormirem. Só que tem aquela questão do problema de algo, drogas, né? E aí eles acabam não aceitando, mas mesmo assim a secretaria não deixa de ajudar essas pessoas, né, secretária? Sim, com certeza. E o telefone, gente, eu vou repetir aqui do Centro Pop, tá? É o 3929-1566, 3929-1566. O celular é o 992-12-5728. É o telefone para contato 992-12-5728. Esse é do plantão. Do plantão, né? Então, se você viu alguém aí na rua, de madrugada, com frio, pode ligar nesse celular, que o pessoal da assistência social vai lá ajudar essas pessoas que estão em situação de rua. E de um modo geral, secretária, vocês continuam fazendo esse trabalho? Tem os CRAS, né, que são centros de referência, não só pela questão do frio também, com agasalho, mas alimentação, de um modo geral. A gente sabe que tem muitas famílias em situação difícil por conta da pandemia. Vocês continuam com esse trabalho também? E até nós estamos, que eu já falei aqui, né, e repito, nós estamos vivenciando, infelizmente, duas crises, é a crise da saúde, da pandemia, do Covid, e a crise econômica e social. Então, infelizmente, várias e várias famílias e pessoas aí perderam emprego, né, ou caiu, diminuiu a renda, que às vezes faziam um bico, né, e agora está passando por um momento de dificuldade. E também famílias que nunca precisaram, né, e nunca imaginavam que precisariam um dia, né, da nossa ajuda, da assistência social. Nós estamos trabalhando mais ainda intensamente. Estamos trabalhando também... Então, essa questão, principalmente da cesta básica, né, dessa questão do auxílio emergencial, do alimento, nós intensificamos e está cada vez maior a procura, infelizmente. Mas nós estamos aqui à disposição, não precisa... É a mesma coisa da coberta, não precisa a pessoa ser cadastrada. Ah, eu tenho que ser do Bolsa Família? Não, porque sempre confunde isso. Ah, eu tenho que ter cadastro? Não tem? Não. Não precisa nada disso. Desde que a técnica, né, psicóloga ou assistência social, que é ela que assina essa vistoria e esse exame técnico, se ela realmente constatou que a família... Às vezes você pode até olhar, a pessoa tem uma casa, né, razoavelmente, ou uma casa boa, um carro até, mas você não sabe, a gente não sabe... O que a gente até brinca e fala aí... A gente não sabe puxar a capivar, né? Saber a realidade de cada um, que ela sempre teve um padrão de vida ou tinha uma situação que hoje, né, por conta da pandemia e de outros fatores, não está fácil. Mesmo quem está trabalhando, que não perdeu o emprego, a gente sabe que o preço, né, dos alimentos e da vida aumentou, no geral, combustível, uma série de fatores, não quer dizer, caiu a renda familiar. Então, de qualquer maneira, e para quem perdeu o emprego ou diminuiu, pior ainda. Então, se estiver passando por esse momento de vulnerabilidade, pode procurar um prazo, ou me avisar o nosso, tudo da Secretaria de Assistência Social, através de amigo conhecido, não tem que ter medo, vergonha, nada. É um momento que muitas pessoas estão passando, infelizmente, e tem alimento para a gente ofertar, e nós estamos ofertando sim. Nós já entregamos, desde o ano passado, mais de 20 mil cestas básicas, e esse trabalho é intenso, o tempo todo nós estamos fazendo. Nós estamos também monitorando todas as nossas crianças, que participam dos nossos programas sociais, como está suspenso, que é o mesmo caso da educação. Então, as crianças da educação recebem esse alimento, as nossas, né, também nós estamos ofertando, ofertando agora, há pouco tempo, um kit de limpeza, né, de higiene para todas as famílias. Agora, nós vamos, de novo, estar dando, né, uma caixa bem completa, com bastante itens aí, de higiene pessoal, de álcool gel, de que boa, de uma série, né, bucha, flanela, é uma série, e aí, de produtos muito bons, que é para as famílias, realmente, que têm os filhos nos nossos programas sociais. E as equipes, né, as coordenadoras, a equipe lá de cada programa social, tem virtualmente, né, e alguns até vai na casa, monitorado todas essas famílias, para ver se estão precisando de mais coisas, né, se está passando por, o que está acontecendo. Lógico que não é o ideal, né, mas é o que a gente realmente pode no momento, e nós estamos fazendo a nossa obrigação, nossa função, e dos nossos idosos, então, enfim, de todos. A gente tentando as entidades filantrópicas, né, a gente monitorando todo mundo, quem está precisando do quê, para a gente se ajudar, e se Deus quiser a gente sair desse momento aí, dessa pandemia. Que bom, secretária, isso é muito bom, saber que, né, a secretaria está aí fazendo o seu papel, ajudando aquelas pessoas que mais precisam, então, se você precisa, é só entrar em contato com um dos CRAS, ou com a própria secretaria de assistência social. Obrigada, Vera, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, que Deus nos abençoe, e quem souber, reforço, quem souber de qualquer pessoa, que estiver passando necessidade, é de frio, de alimento, de qualquer outra coisa, pode me falar, pode nos procurar, que eu peço é que me falem mesmo, é que fale para nós, para a gente realmente estar indo aí, e tentar ajudar da melhor maneira possível.